O fogo não dá tréguas na Califórnia para além do violente incêndio de Riverside. Agora os bombeiros combatem as chamas também a norte da cidade de Los Angeles. O fogo, que herdeu durante todo o fim de semana e obrigou milhares de pessoas a abandonarem as residências, terá tido origem num veículo a diesel. O comandante, Fernando Herrera, explica as dificuldades dos bombeiros. Toda a encosta da montanha está coberta com este combustível pesado, juntamente com o terreno íngreme. Isto é inacessível em certos pontos, mesmo para as nossas máquinas. O declive é muito grande. O fogo terá tido inúmeros pontos de partida à medida que o carro, com problemas no motor, ia fazendo faíscas e deitando combustível pelos locais onde passou. As autoridades estão à procura do proprietário do veículo. Os incêndios são comuns na Califórnia devido às altas temperaturas e à falta de umidade.